E aí mano, se você é daquele que curte um celular bacana, um celular da moda, da hora, você está no lugar certo, link na descrição, GearBest, tem celular, tem drones, tem roupas, mochila, cadeira gamer, acessórios para o seu PC, placa de captura, e até PC gamer, tem relógios que conectam com o seu celular, cara, tudo enquanto é, aparelho eletrônico tem na GearBest, o link vai estar na descrição aqui, mas não somente aparelho eletrônico também não, tem muita coisa bacana, confere aí. Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo, que é o seguinte, estou meio sumido do canal e não trazendo muitos vídeos, porque, ultimamente estou jogando muito Far Cry 5, cara, esse jogo está maravilhoso, cara, não estou nem preocupando tanto com conquista, cara, estou nem preocupando em zerar o jogo para fazer conquista, fazer 100%, estou preocupando apenas em jogar, me divertir, estou fazendo todas as conquistas secundárias, estou pescando para caramba, que está muito legal no jogo, cara, estou me divertindo muito, velho, recomendo para todos vocês também, então isso está fazendo com que eu não faça muitos vídeos no canal, praticamente eu chego do trabalho, vou jogar até 5, 6 horas, 6 horas da manhã, e cara, porque está muito bom esse jogo, velho. Então, eu pesquisei algumas maneiras para trazer para vocês aqui uma oportunidade que você queira comprar o Far Cry 5, que seja para vocês comprarem barato, mas mídia física, que eu achei, o mínimo foi R$202, então R$202, cara, está praticamente o mesmo preço da live aí, se você compartilha conta, eu recomendo você comprar na live, que você divide o valor, cada um dá 100, e vocês dois aí que compartilham conta, vão ter o mesmo jogo. Então, a melhor maneira que eu achei, eu vou mostrar para vocês aqui, e galera, é o seguinte, eu vou trazer alguns conteúdos mais para frente, que são de comprar em outras lives, além da americana, que geralmente o que eu faço é comprar na live americana, somente, porque na live americana é uma conversão muito mais fácil de fazer do que em outras lives, mas sim, assim que tiver alguma coisa que tenha um valor descrepante, que seja muito diferente, que esteja muito valendo a pena mesmo em outra live, eu vou trazer aqui no canal também, mas nesse caso não está bacana em outra live, mas eu vou mostrar para vocês como funciona. Que é o seguinte, aqui nesse Xbox Now, eu pesquisei o Far Cry 5, ele mostra o valor do Far Cry 5, aqui no caso a Gold, a Deluxe Edition e o Far Cry 5 normal aqui, o que ele faz? Ele pesquisa todas as lives, o jogo em todas as lives, com a conversão da moeda da live para o Brasil, e mostra qual o valor menor. Aqui você vai ver o valor menor que tem aqui, 143 reais que você pagaria na Argentina, só que o problema é, nessa ocasião, comprar um gift card da Argentina, que é muito difícil você achar. Hong Kong você até acha, mas tem uma coisa também que impede para você comprar, que seria o que? Algumas coisas compensam você comprar em outras lives, seja Hong Kong, seja Rússia, África, por causa do gift card, dependendo do valor do gift card. Por exemplo, aqui, ele está R$ 396,50, que é a moeda de lá. Você não consegue comprar exatamente R$ 396,50, você tem que comprar um de R$ 500. Um de R$ 500, provavelmente aí vai estar mais ou menos, quase que uns R$ 200 também. Então, cara, eu não sei quanto está o valor, depois eu vou dar uma olhada ali. Então, você praticamente vai gastar a mesma coisa que está no Brasil, então eu não recomendo nesse caso, nesse caso. Mas, em casos futuros que eu recomendar, eu vou trazer para vocês aqui. E aqui, como vocês podem ver aqui, o mais barato é na Argentina, por R$ 148,00, que seria a conversão para o BR. Mas você também não consegue comprar R$ 899,00, que seria o gift card lá. Então, você teria que comprar um caso a mais, você teria que gastar um pouco a mais, para comprar e depois ficaria com o saldo para uma próxima compra. Então, quem queira fazer isso, está ligado que você vai ter que comprar em outras vezes também, cara. Porque você vai acumular um saldo, então para a próxima compra você tem um saldinho, você compra mais um caso e tal. E assim, vai comprando outras vezes também, vai aproveitando o seu saldo anterior que ficou lá, aquele restante, né. O seu troquinho anterior. Então, nesse caso aqui do Farquay 5, não compensa comprar em outra live. O modo mais barato que eu achei para vocês comprarem é a forma que eu vou mostrar para vocês agora aqui, ó. O gift card é na própria live BR, o gift card é R$ 30,00 por valor de R$ 26,50. É o mais barato que tem e que eu já usei aqui na minha conta. Então, eu recomendo para vocês aqui, o mais barato no mercado ali, R$ 26,50, R$ 30,00. Ou seja, se você pegando 7 gift cards de R$ 30,00, vai dar R$ 210,00. Você precisa de R$ 200,00 pelo menos para comprar a versão base, caso você queira a versão base. R$ 200,00 a versão base, 7 vezes 30, R$ 210,00. Você tem aí R$ 10,00 de saldo. Outra coisa interessante, 7 vezes 30, no caso aqui 7 vezes R$ 26,50, que é o valor dele, você vai pagar R$ 185,00. Deixa eu fazer a conta certinha aqui, ó. 7 vezes R$ 26,50. É igual a R$ 185,50. Ou seja, você vai pagar R$ 185,50 num gift card do valor de R$ 210,00. Então, você vai ter um saldo aí de, sei lá, R$ 24,00 a mais do que você pagaria normalmente nos gift cards. Então, essa é a forma que eu achei para vocês economizar, pelo menos um pouco, para você comprar o seu Farquaad 5 ou qualquer outro jogo futuro também. Beleza? Então, espero que tenha ajudado vocês. E eu vou colocar esse gift card na descrição aqui, caso vocês queiram comprar. E, lembrando, galera, tem um carinha aí que me chamou. Ele mora lá nos Estados Unidos e ele compra muito gift card de lá. Ele consegue comprar vários gift cards lá, num preço bom. E ele está querendo fazer, tipo, uma coligação com o canal aí para a gente poder vender esse gift card aqui para vocês. Então, sendo de confiança, sendo no preço bom, sendo de gift card maneiro, é lógico que a gente vai trazer para vocês aqui. Para vocês aproveitarem esse gift card e comprar na live americana também. Se tiver de outras lives também, que possa fazer o mesmo processo aí. E que possa ajudar o canal no futuro a ajudar vocês também. E vocês sentindo feliz aí, comprando seus jogos que vocês gostam. Beleza? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto. Valeu aí. Deixa o like, compartilha. Deixa um comentário também do que vocês acharam sobre isso aí. O que vocês queiram que eu mostre aí também. Que eu quero que eu pesquise a melhor forma de comprar para vocês aí também. Beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma